Fala, meus queridos bigolandos! Tudo certinho com vocês? Eu sou Léo Oliveira. Pra quem não me conhece, esse é mais um vídeo aqui do canal Bigolando. Se você chegou até esse vídeo, eu acredito que você está tendo problemas com as famosas mordidinhas dos nossos cachorros. Todo filhote adora morder, todo filhote morde. Presta atenção, não é só o beagle, tá? Todo filhote morde. Mas tem cachorro que morde, né, começa a morder e para com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8 meses. Depende muito mais do tutor, depende muito mais dessas dicas do que do próprio pet. E é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Hoje você vai sair daqui sabendo fazer 5 dicas para amenizar ou, por que não, acabar com as mordidas do seu cachorro. Mas antes, chegou até esse vídeo, por favor, capricha no like aqui que vai me ajudar bastante. E se não é inscrito, se inscreve também aqui no canal. Lembrando que se o seu problema for comportamento do seu beagle, aqui embaixo tem o link dos nossos e-books. Basta você adquirir, o e-book vai para o seu e-mail, tá? Você já vai sair aí, vai mudar o comportamento do seu beagle da água para o vinho. Dito isso, bora para o vídeo, roda a vinheta e vamos para o conteúdo. Primeira coisa que você precisa entender é que o seu cachorro, ele é um filhotinho, ele está crescendo, os dentinhos deles estão crescendo. Tenta imaginar uma criança com os dentinhos nascendo, isso é um dos maiores desconfortos que existem, tá gente? É um dos maiores desconfortos. É complicado, coça, machuca, tem dor, às vezes pode dar febre, mas o cachorro não fala, ele não vai latir. Como ele vai interagir com isso? Mordendo, dando aquelas mordidinhas, que na maioria das vezes são inconvenientes. Primeiro passo, todo mundo que chega aqui no canal, não tem erro, tá? E eu com toda essa experiência, tendo ajudado aí mais de mil criadores, mais de mil pais, não criadores, pais de beagle, beagle de apartamento em casa e tudo, quanto ao comportamento eu digo para vocês. Não tem mágica, depende de você. Então o primeiro passo é desde a primeira mordida técnica do não, tá? O que é a técnica do não? Nada mais é que quando o seu cachorro está aqui, ele está brincando com você, ele deu uma mordida forte, é afastar ele, o focinho está aqui, afasta ele e diz não, tá? Afasta ele e diz não. Diz-se não, se o cachorro tentar brincar, rosnar qualquer coisa, se levanta e ignora o cachorro. O cachorro odeia ser ignorado. Então toda vez que o seu cachorro fizer isso, técnica do não. Léo, quanto tempo vai durar essa técnica do não? Pode durar dois, três, quatro, cinco, seis meses, tá? Sim, pode durar bastante, depende de você. Por quê? Vou dar um exemplo. Aqui em casa foi muito mais tranquilo, porque acontecia isso, eu aplicava a técnica do não. Mas com a Shakira, minha primeira beagle, foi complicado, porque eu aplicava a técnica do não, meus pais não aplicavam. Então isso ia cada vez mais ficando ruim. Eu tentava de um jeito, eu era o ruim da história e os meus pais não se importavam e iam deixando. Então se você tem mais pessoas na sua casa, tem criança, tem qualquer outra coisa, saiba que se um adulto, a mãe ou o pai estiverem adestrando o cachorro, quanto à técnica do não, e a criança, de certa forma, levar a mordida ou acontecer alguma coisa, e ela chorar e tiver outro comportamento, isso vai por água abaixo. Ah, mas o que eu tenho que fazer, Léo? Eu tenho que privar os meus filhos, esconder os meus filhos? Não, gente, pensa. É um bebê recém-nascido. O que você faz com um bebê recém-nascido? Você deixa no colo do seu filho de três, quatro, cinco, seis anos? Não, você cuida. O umbigo é a mesma coisa, não é um, dois anos, são meses. Então você precisa deixar esse cachorro num espaço reduzido, tirar ele de vez em quando, interagir com ele pra ele saber que você é o pai, você é o tutor, e quando ele fizer essa questão das mordidas, primeiro passo, técnica do não. Continuou, insistiu, rosnou, ignora, vai lá e coloca o cachorro no espaço onde ele deve ir. Mas a técnica do não só tem uma dica, tá? Só tem uma funcionalidade. É a persistência. Ela só vai funcionar se você for persistente. Você vai dizer cinquenta, cem, duzentas, mil vezes. Quando você vê, você vai estar falando não, seu cachorro vai e parou. E aí você sabe que você fez um trabalho completo. Por isso que muitas pessoas que vêm até aqui nos meus vídeos dizem que o beagle chega aos oito, nove meses mordendo, tá? Isso eu digo pra vocês, é falta de conhecimento do tutor, que acredita que ou batendo, ou usando violência, ou qualquer outra coisa, vai fazer com que o cachorro pare de morder. Mas isso é a maior mentira de todas, tá? Então, persistência e paciência. Eles estão sofrendo, eles têm dor, eles têm coceira, é um incômodo e você precisa entender isso, porque afinal, você é o pai de um beagle, é o pai de um filhote, de um filho de quatro patas. Segunda dica pra vocês é assim, ó. Abri a carteira, deixa eu ver se minha carteira tá aqui. Abre a carteira, independente se não tiver nada, mas assim, ó, parcela, vai numa loja agora, e compra cabo de força, compra mordedor, compra brinquedos pra você interagir com o seu cachorro. Enquanto você estiver brincando, por exemplo, travando uma batalha com o seu filhote, cuida pra não machucar ele, cuida pra não machucar, ele vai tá mordendo ali o tempo todo, o que que vai acontecer? Ele vai gastar energia também. Ele vai ficar gastando energia o tempo todo, até que a gente sabe o que que acontece com o filhote, brinca, agita, morde e depois, ó, dorme. Então, gaste energia do seu cachorro. Do mesmo modo, se você estiver brincando com o seu cachorro, e ele puxar ou a boca dele morder você, pare imediatamente e diga não. Tá? Ele não pode, ele tem que entender aquela brincadeira ali. Se ele for avançando um pouco mais o sinal, técnica do não. Viu como a técnica do não está presente em todas as dicas? Não adianta, gente. Não adianta. Tá? Não adianta. Tenham beagles, tenham qualquer cachorro, apliquem a técnica do não. Ela salva 80% de todos os problemas que vocês têm. Ah, o cachorro vai sair pra rua, vai... Benjamin, não. Parou. Ah, o cachorro... Benjamin, não. Parou. É isso. Vocês olham aqui nos vídeos, tem mais de 700 vídeos pra vocês avaliarem isso. Mas comprem brinquedos. Tenham muitos brinquedos dentro de casa. Tá? E falando em brinquedos também, obviamente os brinquedos tem que ficar onde? Numa caixa de brinquedos. Não reparem. Essa caixa, ela tá toda roída em volta. É normal, pode acontecer, mas claro, quando a Bibi ou o Benjamin iam roer a caixa, a gente aplicava a técnica do não. Então tem que cuidar com a questão deles engolirem. Tá? Filhote engole qualquer coisa. Mas eles podem morder. Mas por que a caixa de brinquedo? Ali é a Disney deles. Ali eles vão cheirar, eles vão farejar, eles vão chegar até ali. Você pode virar a caixa de brinquedo e deixar que ele pegue qualquer brinquedo. E quer uma dica muito da hora? Compre brinquedos funcionais. Brinquedos que você bota petisco dentro, que você bota ração dentro, porque eles vão ficar loucos. Eles vão gastar energia, eles vão brincar, eles vão ficar o tempo inteiro em volta daqueles brinquedos. E isso, obviamente, o cachorro vai crescendo, o cachorro vai entendendo o papel dele e você não vai se preocupar com aquela questão de gasto de energia ou ter o cachorro no colo o tempo todo ou tudo isso. Você vai dando conhecimento ao seu cachorro. Então caixa de brinquedos também é uma dica fundamental pra isso. Outro ponto muito importante, esse ponto eu vou dizer pra vocês. Eu gosto muito, tá? Gosto muito porque assim... Você pode fazer isso de duas formas. Você pode fazer isso, por exemplo, com aqueles... Moer uma... Moer não, mas picar uma fruta, uma melancia, uma maçã, congelar e dar um gelo. Mas cuidar, cuidar. A gente é um bebê, cuidar pro cachorro não se engasgar, todo aquele tipo de coisa. É um nenê, já falei. É hora de brincar, tá tudo bem, vamos lá. Ou você pode comprar esses petiscos, esses dentásticos. Eu acho que da Pedigree tem o dentásticos, mas tem uma linha enorme de petiscos, um pouco mais duros. Você pode ver, ele é duro, tá? O que esses petiscos fazem, gente? Eles ajudam quanto ao atrito do cachorro. Além de trabalhar a mastigada, a abertura e o fechamento da boca do cachorro, ele também vai ajudando quanto aos dentinhos, quanto esse incômodo que tá acontecendo no cachorro. Então procurem esses petiscos. Como é que você vai procurar? Vai chegar lá na agropecuária, vai chegar na loja ou vai procurar na internet. Petisco de dente, petisco mordedor ou petisco para cães filhotes. Coisas assim, tá? Mas lembrando, o petisco tem que ser duro. Ele tem que ter a mesma questão do atrito. Aquilo que vai acontecer pro cachorro conseguir trabalhar toda essa parte. Se for um petisco molezinho, não vai fazer funcionamento nenhum. Então o petisco precisa ser durinho pra ter essa funcionalidade. Outro ponto fundamental, galerinha. Olha só que legal essa ideia, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar um bichinho de pelúcia, qualquer bichinho que o seu cachorro tenha dentro de casa, você vai molhar esse bichinho na torneira e você vai levar ao congelador. Pode deixar aí umas duas horas, alguma coisa assim. Feito isso, o bichinho vai estar o quê? Duro. Esse gelinho, esse tipo de coisa, alivia as mordidas. Então em determinado momento do dia, ou quando o seu cachorro morder você, você pode simplesmente ignorar, fazer ou não, entregar esse bichinho e colocar ele no espaço dele reduzido. Então faça isso também. Coloque seu pet no espaço e dê isso pra ele. Isso vai ajudar o seu cachorro, tá? Você pode ter certeza absoluta. Ajuda muito. Principalmente pelo atrito dos dentinhos com aquele gelo, com aquele... Uma espécie de macio com um pouco anestésico pro cachorro. E ele vai gostar disso, sim. Fazendo todas essas dicas, seguindo exatamente isso, tá? O seu cachorro, ele vai passar por essa fase de uma maneira muito mais fácil, de uma maneira muito mais saudável e você não vai se estressar tanto. Então lembre-se, tá? Um cachorro, ele para de morder pelos cinco ou seis meses, mas isso pode ser amenizado com todas essas dicas. Se você não fez isso, por favor, faça essas dicas em casa. E se você já fez alguma delas, comente aqui embaixo também pra eu ficar por dentro de todas essas técnicas que vocês também utilizam com esses cães. E não vale só pra Beagles, tá? Valem pra qualquer filhote que passa por essa fase. Galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal BeagleHolando. Agradeço todos vocês por essa audiência. Chegou até aqui? Por favor, capricha no like aqui embaixo. Se não é inscrito, se inscreve no canal. E se tiver qualquer problema envolvendo comportamento xixi-cocô no lugar errado e tudo isso que eu já falei aqui, aqui embaixo tem os nossos e-books, tá? Tem dicas pra pais de Beagle de primeira viagem, que ajudam na adaptação e tudo isso. E também tem dicas pra você mudar o comportamento do seu Beagle, da água pro vinho. E acredite, isso funciona e tem gente falando por mim aqui no canal. Vou ficando por aqui. Beijo pra todo mundo. Apliquem as dicas. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.